Vem ser sol na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultraturbinada com a economia que sua vida merece. Nós recebemos uma ligação na tarde de hoje do prefeito Bonifácio Rocha, dizendo que queria conversar comigo, perguntou que horas eu poderia atendê-lo. E eu disse a ele que qualquer horário. Ele marcou para as 15 horas, aqui mesmo na Câmara. Nós nos encontramos, nos reunimos no gabinete do vereador Capitão Hugo. E aí ele conversava um pouco conosco do tempo que ele passou à frente da prefeitura. E aí falava da sua contribuição que ele prestou à cidade de Patos. E falava também a respeito de que conseguiu fazer muita coisa, organizar muita coisa, embora tenha muito ainda para fazer. E aí ele me entregava o documento da renúncia. E nos desejava boa sorte e que poderíamos contar com ele, com a sua ajuda, com o seu apoio, para o que precisar. Falava com a gente e mostrava também que conversou com toda a família e foi unânime nesse processo. Toda a família o apoiou. Eu dizia para ele que no mundo que nós vivemos hoje, a gente precisa ter o apoio principalmente da família. Então, foi uma decisão que ele tomou. A consequência que vem agora, isso é natural, por eu ser o presidente da Câmara, nós estaremos tomando posse e ver a situação real de perto, agora sim, do nosso município e ver o que nós podemos fazer. Que novas eleições, só se essa renúncia tivesse sido o ano passado, até dezembro, aí poderia ter novas eleições. Eu assumiria por 90 dias e aí teria novas eleições. Mas como já se passou dois anos de mandato, então não haverá mais novas eleições. Mas nós iremos aguardar o processo jurídico que corre, que é em relação ao afastamento do prefeito de Naldinho. Nós estamos assumindo a prefeitura de Patos por uma ocasião, por um momento natural que está surgindo. Eu não posso agora criar uma expectativa, falar algo a qual eu não tenha conhecimento, não tenha noção. Então, estarei prefeito, ficarei prefeito até enquanto nós entendermos que for necessário. Primeiro foi afastado, segundo assumiu interinamento e você é o terceiro nessa sucessão. Preocupa isso para a cidade? Olha, não era isso que Patos queria vivenciar, queria viver, mas aí a gente entende que a situação em que se encontra o nosso município hoje, eu acho que o momento não é de estarmos olhando para trás, né, irei ver aonde nós podemos contribuir com o nosso município. Nós precisaremos, claro, do apoio da sociedade, do apoio de diversos segmentos do nosso município, da Câmara Municipal de Patos, a qual nós temos um contato, uma aproximação, um diálogo muito bom. Aqui nós aprendemos bastante coisas, principalmente em relação a relacionamentos, de amizade, enfim. Entendo eu que o melhor caminho, sobretudo, é o diálogo, é nós observarmos em que situação se encontra o município, para tomarmos medidas, não medidas a qual amanhã nós tenhamos que nos arrepender das decisões, mas que é preciso uma análise, uma avaliação de todo o processo, porque, repito, Patos é uma cidade grande, e nós precisamos pensar Patos grande, e para isso nós precisamos muito do apoio do nosso povo nesse momento. Eu estou preparado para tudo, né, eu acho que quem me conhece, eu sou um cara que gosto de desafios, eu estou pronto para qualquer situação que a vida nos oferece, né, mas você dar sequência a um processo desse ou não, não é uma questão de você estar preparado, né, porque existe uma situação que você pode se preparar para ser prefeito, mas algo que acontece, assim, a gente precisa saber em que situação se encontra o processo. Vem ser sol, na velocidade da fibra, os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultraturbinada, com a economia que sua vida merece.